Oi, eu sou o Lucas e eu quero convidar você para a live que ocorre amanhã às 18 horas no canal da IBNU. Você pode fazer qualquer pergunta da Bíblia para o Sayão na programação DBS, Detetive da Vida Sagrada, no dia das crianças. Então, Sayão, você que gosta de rimar, pode nos ensinar. Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Durante o mês de outubro, nós aqui da IBNU estamos falando sobre comunhão. Domingo passado, nós falamos sobre comunhão com Deus. Hoje, vamos falar sobre comunhão com a família. E para isso, trouxemos uma história da Bíblia que mostra uma família que estava sem comuns, probleminhas de comunhão. Eram dois irmãos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú era assim, mais peludinho, e quando ele cresceu, ele se tornou um caçador. Aham! Aham! Peguei! E o Jacó cuidava dos rebanhos do seu pai. Está na hora de guardar o rebanho. Vamos lá! Vamos todos, porque nós vamos guardar o rebanho. Muito bem! Esaú e Jacó já estavam crescidinhos, e o seu pai já estava velhinho, e ele já estava ali na caminha dele, e ele estava com muita vontade de comer uma comida. É, cobrei o vovôzinho. Comeram uma comida que o Esaú preparava. Ele ia caçar. Tcharam! E depois ele preparava uma comida que seu pai amava, amava, amava de paixão. E ele queria essa comida. Ah, ok! Eu vou lá e já vou providenciar tudo isso. Aham! Vamos a caçar e vamos preparar a comida do papai. Hum, mas vocês não sabem o que aconteceu. Durante esse tempo, o Jacó, com a ajuda da mãe, acabou preparando uma comida parecida e foi levar para o pai. Ah, mas peraí. Eu não apeludo, eu não sou. Aí, ele com a mãe tiveram ideia de estar uma disfarçada, assim, né? Ah, vamos lá, né? Porque aí eu vou ficar mais parecida com o meu irmão. É, eu tenho que estar mais peludinho. Deixa eu ver se está bom, sim. Ah, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Uau! Estou! Cara de Zao! E ele foi lá. Papai, aqui está a comida. Oh, filho, mas já! É, pois é, papai. Pode comer que é gostoso. Come tudo, papai! E aí, o pai dele deu uma benção especial para o Jacó, achando que era o Esaú. E aí, mais tarde, o que aconteceu? O nosso amigo Esaú voltou da caça, todo feliz, trazendo a sua comidinha. Tô, tati, tati, papai! Imagina! Vamos comer! Ai, meu papai, eu gostei. Como assim? Como assim? Já comi? Quem veio aqui antes? Não era você, meu filho, Esaú? Hum! Prim, 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 prim! Hum, imagina como o Esaú ficou furioso com o Jacó. Jacó teve que fugir. Ah! E eles ficaram muitos anos sem se ver. Ai, que coisa triste. Uma família assim, com a comunhão estragada por conta do pecado. Por conta da mentira. Hum, que tristeza, né? Será que tem jeito? Deus sempre tem jeito para ajudar a gente a que a nossa comunhão na família seja, ó, jóia, mesmo quando a gente estraga. Muito bem. Passaram seus anos, eles já muito mais velhos, casados com suas famílias e o Jacó, ele entendeu que tinha dado uma pisada na bola daquelas e ele queria pedir perdão para o irmão, mas achou que o irmão talvez não fosse perdoar, que fosse ficar muito bravo, brigar com ele, mas mesmo assim, ele foi humildemente, se encontrou com o irmão e sem saber a reação, né? E você, o que que acha? Será que o Esaú ficou tão bravo com o Jacó que brigou com ele? Não. Graças a Deus, quando eles se encontraram, eles se abraçaram, choraram e houve perdão e restauração. Hum, que bonitinhos. Sabe, gente, na nossa família, às vezes acontecem problemas, acontecem problemas que fazem com que a nossa comunhão fique estragada. E é tão triste, né? A Bíblia fala que no que depender de nós, a gente deve ter paz com todos. Por isso, gente, Deus, ele tem poder para restaurar a nossa família. Então, vamos pedir a ele que ajude a cada um da nossa família a entender a vontade de Deus para a vida de cada um, sabendo que a gente tem que pedir perdão quando erra, que a gente deve perdoar quando o outro se arrepende e que a gente tem que fazer todo o possível para manter o vínculo da paz e aí ser uma família linda que reflete para todos o amor de Deus. Senhor, nós sabemos que a família é um projeto do Senhor que está no seu coração. Por isso, ajuda as nossas famílias a ficarem sempre unidas. Restaura, Senhor, tudo aquilo que foi já estragado por conta do pecado de cada um de nós. E ajuda a nossa família a ser um modelo do amor do Senhor pelas pessoas. Que a nossa família abençoe a vida de outras famílias. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos! Muito bem. E a nossa atividade de hoje? Qual será? Bem, você vai pegar um papel, vai desenhar a sua família e vai orar pela sua família. Sempre que você olhar para aquele desenho, você vai orar por cada pessoa da sua família. Inclusive por você, para que cada um ouça a voz do Senhor e permita que Deus trabalhe na sua vida. Para que a nossa família seja sempre uma família com uma comunhão bem gostosa, de acordo com a vontade de Deus. Combinado? Depois, se você quiser, como sempre, pode mandar o seu desenho aqui para nós, no e-mail da Turma das Nações. Tá bom? Tira uma foto, manda a foto do desenho para nós e a gente vai ficar muito feliz em poder receber. Tá bom? Então, queridos, que Deus abençoe vocês. Uma excelente semana. E até a próxima. Tchau, tchau!